Condropatia grau 4. Qual o tratamento? A condropatia grau 4 é a mais grave porque é profunda, acometendo toda a espessura da cartilagem e ainda atinge o osso. Por isso é comum ter mais sintomas, como dor, inchaço, que é água no joelho, dificuldade para movimentar o joelho. O tratamento da condropatia grau 4 é feito conforme o tamanho da lesão. Então, lesões pequenas podem ser tratadas com exercícios, dieta, injeções de ácido hialurônico, injeções de plasma rico em plaquetas e injeções de aspirado de medula óssea, que são as células-tronas. Lesões grandes são tratadas com cirurgia, como transplante de cartilagem, membrana de colágeno, osteotomias, cartilagem particulada. A condropatia grau 4 tem tratamento. Consulte-se com o ortopedista para definirmos a melhor opção para o seu caso.